Olá, bom dia! Nós estamos aqui nessa terça-feira desse carnaval, carnaval diferente, né? Carnaval sem ser carnaval, mas enfim, com uma ótima notícia, nós que temos acompanhado aí no portal, nas redes sociais, a tentativa do Guilherme Jusforano, filho do nosso amigo ex-atacante do Tupiu, Claudinho, Luiz Cláudio, e hoje finalmente, agora na manhã dessa terça-feira aqui no Brasil, lá já um pouquinho mais tarde, o Guilherme acabou de postar que conseguiu deixar a Ucrânia, conseguiu chegar à Polônia, e era isso que ele estava tentando, já fez algumas tentativas, e hoje ele... ...falar também com o Claudinho, né? Que é o pai do Guilherme, ao lado da esposa Sueli, nesse drama todo, enfim, a gente consegue, a gente está esperando para dar essa notícia, e agora, Claudinho, a gente consegue passar essa informação, o Guilherme conseguiu, enfim, chegar à Polônia, bom dia, parabéns aí por toda a luta, por todo o esforço, por todas as orações, a gente torcendo bastante, bom dia, Claudinho. Bom dia, Ivan, desculpa, ainda estou me refazendo da emoção ainda, acho que... A gente está muito feliz com esse momento, é o momento que a gente esperava, a gente via a todo instante todas as pessoas saindo, chegando e viu o Guilherme não conseguindo tudo isso, ia criando na gente um misto de angústia, de incertezas, cada vídeo que ele postava, cada coisa que ele mandava para a gente, aumentava um pouco mais o nosso desespero, desde o primeiro dia que tudo isso aconteceu, ele estava preparando para sair do país, quando o aeroporto foi bombardeado e ficou impedido de sair, a gente está muito feliz, muito grato a todas as pessoas, inclusive você, que a todo instante estava sempre divulgando, ajudando, me dando voz, e agora a gente está na expectativa de recebê-lo no Brasil. A gente estava falando, Claudio, tem hora que até eu fico te perguntando, eu não estou te perguntando muita coisa, que a gente sabe que tem muita gente também normal, querendo ter as informações, mas a gente nem ficou o tempo todo querendo saber os detalhes mesmo, porque a gente sabe que chega uma hora, como você disse, que as informações não são muito exatas, e também a cabeça, imagino, claro, fica uma coisa desencontrada, mas dá para ter uma ideia, não sei se nesse momento, de quanto que eles caminharam a pé aquela vez, para depois voltar, para voltar de novo, dá para ter uma ideia, ou ainda está muito misturado isso na sua cabeça? Então Ivan, a gente fica muito triste com tudo que está ficando para trás, a gente está deixando amigos que nós fizemos lá, a gente está deixando uma família de torcedores que nos abraçaram, que nos ensinaram ucraniano, russo, que aprenderam português para se comunicar conosco, uma família que ficou fã do Guilherme, que em todos os jogos, todos, todos os jogos, para ver o Guilherme jogar, que frequentava nossa casa, e a gente fica muito triste, porque a gente não sabe o que vai acontecer com eles, a nossa vontade era trazê-los juntos também. Quando o Guilherme saiu de Zaporiza, foi orientado por essa família, eles tinham fugido, e Deus me deu uma luz de perguntar para eles no Instagram, porque lá eles não têm WhatsApp, onde eles estavam, e eles disseram que estavam em Lívio, porque eles tinham fugido, e me pediram para tirar o Guilherme urgentemente de onde ele estava, mandar para a estação de trem, para fugir de lá, porque lá em Lívio, né, as coisas estavam menos violentas e um pouquinho mais seguras, continua ainda, né, graças a Deus. E quando nós percebemos que a guerra estava iniciando, nós pedimos todas as pessoas para orar, e a tropa russa veio bombardeando todas as cidades circunvizinhas, 40 quilômetros, 70 quilômetros de Nipro, Maripol, Desna, Luhandes, Odesa, bom, veio bombardeando tudo, e quando eles passaram na cidade que a gente morava, graças a Deus, eles só bombardearam o aeroporto, não bombardearam nada na cidade até então, até o Guilherme sair, né, graças a Deus, Deus guardou ele, nessas 22 horas de trem, talvez tenham sido os piores momentos para nós, porque a gente não sabia o que podia acontecer no meio do caminho, aviões, helicópteros, o tempo inteiro, e esse trem passa em Kiev, não para, mas passa, e naquela direção ali, é onde estava concentrando o maior número de bombardeios, né, um país maravilhoso, pessoas acolhedoras, com estruturas tremendas em todos os clubes de futebol, e o Guilherme encarou essas 22 horas, e chegando em Lívio, rapidamente eles encontraram um carro, mas eu sabia, já tinha falado para ele que não ia dar para chegar de carro, e esse carro foi até um certo limite, porque pegou fila de carros, e eles desceram do carro, começaram a caminhar pensando que, ah, 15 quilômetros é perto, e quando eles perceberam, já tinham caminhado 60 quilômetros, que eles conseguiram parar por volta de 11 horas da noite, 9 horas da noite, na beirada da estrada, em um, lá tem muitos, a gente que fala quiosques, né, lá tem muitos, muitas mercearias, tipo quiosques, na beirada, assim, tipo um, é, um contender, só que fechava às 10 horas, e eles não podiam ficar ali, e a temperatura estava abaixo de 3 naquele momento, e eles resolveram caminhar mais, quando eles perceberam, eles já tinham caminhado quase 70 quilômetros, e quando eles estavam próximo da fronteira, 3 quilômetros, eles se depararam com os policiais ucranianos, que foram até um pouquinho violentos com eles, não deixou passar, mandou voltar, e eles permaneceram por lá um tempo, pra fazer, talvez, algumas outras tentativas, mas quando eles perceberam que era impossível, além de ter muita gente, estava tumultuado, Guilherme, porque estava muita violência, as pessoas se agredindo, agredindo as outras, pra querer passar na fronteira, eles afastaram um pouco, porque eles estavam, né, com o Benjamin, né, Estão, né, que é uma criança de 4 anos, e eles acenderam... Isso que eu tenho, né, Claudinho, além desse drama todo deles, tem esse bebê, né, que é de um dos jogadores, que estava com a esposa também, né. É, e assim, e eles precisavam carregar ele o tempo inteiro e revezar, então, com bagagem nas costas, empurrando mala, e eles acenderam a fogueira, pra manter aquecido até de manhã, a temperatura aí já caiu pra menos 5 graus, frio insuportável, e quando amanheceu, tinha um ônibus retornando pra Livre, e eles resolveram entrar lá, na frente, pedir pra parar, e o cara prontamente, o motorista, os levou de volta pra Livre, e as tentativas continuaram o tempo inteiro, naquele dia eles não conseguiam mais, foram dormir, descansar, e amanheceu nevando muito, e ontem eles foram pra estação, tinha um trem às 13 horas, cancelou, 19 horas eles permaneceram, cancelou, e Deus abençoou, através de um amigo meu que é empresário em Santos, filho do Juari, o Clayton, desde que ele viu a nossa primeira entrevista, ele se empenhou o tempo inteiro, tanto ele quanto a esposa, e eles conseguiram contato através de um grupo de empresários que ele tem na Europa, o Rodolfo, que é um motorista brasileiro, que está o tempo inteiro tirando brasileiros da zona de conflito, o cara enfrentou, pelo que ele narrou pra gente, tudo pela frente, em Kiev, pra poder ir até a direção do Guilherme, e a gente é muito grato a ele, não nos conhece, não sabe quem somos, nunca nos viu, e se importou com o nosso filho, né? Claro que tirou todos os outros, mas o conhecimento foi através nosso, pra pegar o Guilherme, meu pedido de socorro o tempo inteiro, pedindo pra todas as pessoas, e graças a Deus eles agora atravessaram a fronteira e estão seguros na Polônia, nesse momento eles estão em um carro a caminho de Varsóvia, da capital, pra gente programar, começar a programar o voo de retorno pro Brasil. Então, esse é um pouco do resumo da história, é um misto de alívio, é um peso muito grande que eu estou tirando das minhas costas, eu pedi desculpa ao Guilherme algumas vezes por não poder estar do lado dele, pra poder dar apoio nesse momento difícil, mas Deus sabe o que faz e nós ficamos aqui pra poder montar toda a logística, estrutura, e se nós estivéssemos lá, talvez a gente também estivesse muito mais desesperado e não conseguisse, não conseguiríamos com a razão, porque a emoção ia atropelar. E assim, Deus foi bom o tempo todo, porque o campeonato iria retornar na sexta, o time iria viajar, a base viajou, o Guilherme, graças a Deus, não viajou com a base, ficou pra viajar com o time principal, quando a guerra começou, o time da base já estava na estrada, eles tiveram que retornar, ficaram presos, e se o Guilherme tivesse viajado com eles, ele teria perdido muito tempo, não sei onde eles estão, o pessoal da base, nesse momento, não sei o que está acontecendo com eles, a gente perdeu totalmente o contato, mas a última notícia que nós tivemos junto com o Guilherme é que eles estavam presos na estrada, e com certeza o Guilherme atrasaria toda a situação, mas é bom que Deus, o tempo todo estava no controle, Deus já sabia, já tinha um propósito, sabia tudo que iria acontecer, e deixou ele ficar na cidade, graças a Deus. Então, muito obrigado por tudo, Ivan, muito obrigado às 22 pessoas que estão nos assistindo aqui, aqueles que já entraram e já saíram, as pessoas que o tempo todo estavam mandando mensagem de fortalecimento, no Instagram, no WhatsApp, pessoas que nem sabem quem somos, nem nos conhecem, que se juntaram a nós com apoio, com força, muitas pessoas de Juiz de Fora, do Brasil, de todos os lugares do Brasil, até do exterior, da Polônia, da Romênia, clubes abrindo portas para ele permanecer lá se quiser, e a gente é muito grato por tudo isso. Então, a gente agora vai se recompor, vai tentar começar a dormir um pouco, alimentar melhor, para poder receber ele bem quando ele chegar, amanhã eu estou retornando para Juiz de Fora, para reencontrá-lo, não sei para onde será o voo, mas onde for nós vamos encontrar com ele, que nesse momento que a gente mais quer abraçar o Guilherme, e estar junto dele. Então, esse é um momento nosso que a gente precisa, a gente precisa chorar junto, a gente precisa se abraçar junto, a gente precisa comemorar junto, porque eu não tenho sinceramente noção do que ele vivenciou, mas eu tenho certeza que quando ele chegar aqui, que a adrenalina baixar, da fuga, de tudo que ele precisou fazer, ele vai começar a pensar nos companheiros dele que ficaram lá, que tem de 18 a 60 anos, que não podem sair do país, ontem, não sei nem se eu mandei para você, uma publicação do Zória, do treinador, a comissão técnica, os jogadores, foram todos para a guerra, onde a gente fica, muito emocionado e triste, porque são famílias, são seres humanos e são pessoas que a gente criou vínculo, apesar do pouco tempo, o Guilherme teve uma dificuldade no início, mas depois eles abraçaram ele e ele estava muito feliz e se sentindo muito bem. Muito obrigado, Ivan, Deus abençoe a todos, eu não eu não consigo falar por muito mais tempo, é até ruim, porque eu segurei o tempo inteiro para não chorar, a emoção é muito grande, eu tenho certeza que tudo isso vai passar. A gente agora, muda o foco da oração, todas as vezes que eu vejo o presidente da Rússia na TV, eu olho para os olhos dele e peço a Deus que entre na cabeça dele, abra os olhos dele, que ele possa enxergar tudo o que ele está fazendo. Ele está destruindo famílias, pessoas, um país, e é muito triste tudo isso. A gente que viu, conheceu, para nós é muito triste. Então, obrigado, te agradeço, fiquem todos com Deus, pedi a Deus que o Guilherme chegue aqui bem, que tudo isso possa cessar, possa parar e que as pessoas lá possam se recompor, apesar de toda destruição. Eles são fortes, eles sempre se reconstroem, não é a primeira vez, e a gente tem certeza que eles farão isso novamente. Tá bom, Ivan? Um abraço. Tá certo. Claudinho, a gente sabe, nós continuamos à disposição aqui, a gente não ficou insistindo muito para você, sabia que você precisava desse tempo, mas à medida, a gente em alguns momentos ia perguntando se tinha novidade, quero mandar um grande abraço para você, para sua esposa, para o Guilherme, a gente fica até mais à vontade a falar, porque a gente acompanha o Guilherme aqui, desde Juiz de Fora, depois Vasco, Fluminense, Botafogo, e eu acho que toda a fé que vocês têm, toda a responsabilidade que vocês têm, e até, não é por acaso que vocês agora encontraram ajuda, porque o caminho que vocês construíram até o Guilherme chegar à Ucrânia, foi esse caminho de amizade, de respeito, de muita crença em Deus, então, como se diz, nada é por acaso, uma prova muito difícil, mas ele passando por essa prova, a gente tem até uma convicção que ele fica ainda mais forte para seguir nessa carreira, que é uma carreira degrau por degrau, você sempre fez questão de enfatizar isso, degrau por degrau, e esse degrau que ele subiu agora, claro que ninguém queria que fosse dessa maneira, mas eu acho que agora a família de vocês, a família de vocês vai deixar no futebol mais uma pessoa muito bacana, muito do bem, e agora muito mais forte com vocês todos, muito mais fortes, se Deus quiser. É verdade, a gente já se conhece há anos do futebol, e é uma amizade que vem desde quando eu jogava profissionalmente, as pessoas da imprensa sempre me trataram com respeito, com muito carinho, tanto é que hoje eu não jogo mais, não estou dentro do futebol, mas as pessoas têm muito carinho, têm muito respeito por mim, claro que o jogador hoje é meu filho, em nenhum momento eu quero, e nem tenho essa pretensão de usar ele, de querer aparecer, eu sempre enfatizo que o jogador é ele, eu sou o pai do Guilherme, o Guilherme hoje não é o meu filho. Então, muito obrigado por tudo mais uma vez, pelas suas palavras, você é uma pessoa que sabe que pode contar conosco, quando o Guilherme estava no Bom Sucesso, você entrevistava, sempre deu voz para ele, esteja ele onde estiver, você pode ter certeza que a nossa vida, a nossa família, a vida profissional do Guilherme vai estar sempre à sua disposição, a qualquer momento, a gente jamais vai deixar de falar com você e a gente jamais vai negar alguma coisa que você nos peça e que a gente possa fazer. Então, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado mesmo a todas as pessoas, muito obrigado mesmo a você, as pessoas que trabalham com você por nos dar a voz, por se preocupar conosco, por estar junto conosco nesse momento que eu enfatizo que é o mais difícil da minha vida e com certeza da nossa família. Eu não sei como está a minha mãe e meu pai, a gente estava tentando esconder deles a todo tempo as notícias, mas tem hora que a gente não consegue, a gente nem sabia que tudo isso ia acontecer, nós viemos para cá para ficar um tempo com o nosso filho aqui em Pousa Alegre, e daqui a gente estava com tudo programado para partir para a Ucrânia agora em março. Então, Deus nos tirou lá de perto da minha mãe e do meu pai para não ver a nossa angústia, o nosso sofrimento, para a gente não passar para eles tudo que nós estamos sentindo nesse momento. E assim, a gente sai muito fortalecido, muito fortalecido, eu sempre falo que o Guilherme quando retornasse da Europa, ele ia retornar um ser humano muito melhor do que ele já era, profissionalmente eu não preciso nem falar, mas como ser humano muito melhor, muito melhor. Três meses que ele já estava lá, a gente já conseguiu perceber que ele se tornou muito melhor do que ele já era. Então, isso para nós já é uma vitória. Se ele chegar aqui e não quiser nem jogar futebol mais, a gente entende que ele vai ser uma pessoa que vai dar continuidade a tudo aquilo que a gente sempre propôs a fazer. Vai ser sempre um cara do bem, um cara amigo, um cara parceiro. Eu não tenho medo de falar que quem estiver perto dele vai ser muito feliz, porque ele é um cara que transmite felicidade, ele é um cara feliz e isso é que nos machucava mais. Ver a tristeza dele, a angústia dele, o desespero dele, as entrevistas dele de medo, estou com medo, eu tenho medo e é normal. Eu não quero me alongar mais. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe você mais uma vez e conte sempre conosco para aquilo que você precisar. Não só o Claudinho, mas o meu filho Vico, a minha esposa Sueli e o Guilherme, eu não preciso nem falar. Tá bom, Ivan? Um abraço. Muito obrigado por sua atenção conosco e vamos aguardar agora a chegada do Guilherme com alegria e com sorriso, se Deus quiser, em pouco tempo agora. Valeu, Claudinho. Obrigado. Amém. Um abraço. Um abraço. Claudinho, então, pai do Guilherme, conversando conosco, a gente priorizou aqui o Claudinho, na emendou os abraços para a turma toda que está aqui. O Guilherme apareceu aqui começando a ver a live. Será que a gente consegue achar o Guilherme aqui e puxá-lo para a conversa? Será? Quem sabe, se ele estiver com a internet, ele está no carro indo para a Varsóvia. Deixa eu tentar localizar aqui. O Guilherme, ele apareceu no momento da live aqui com o pai dele, o Claudinho, para quem não sabe, o Guilherme conseguiu chegar à Polônia depois de várias tentativas e o Guilherme, a gente acompanha já há muito tempo aqui nesse trabalho que o Toque de Bola faz de priorizar os atletas locais e nesse momento a gente nem ficou o tempo todo insistindo muito com as notícias. A gente via as notícias das agências, é claro, sabia do contato com o Claudinho. Deixa eu conseguir pelo menos registrar algumas presenças aqui. O Eduardo, o Brega, o Joel, o Davi, deixa eu citar a turma que eu não citei, não sei se vai faltar alguém, Tamires, Rodolfo, Lucas Reis, o Clebinho, a Kátia Dutra, Bruna Fernandes, todo mundo acompanhando a live, Gustavo Perdigão, Evaristo, Gustavo Oficial, a Vanessa Americano, todo mundo, é claro, exaltando esse momento de vencimento do Guilherme, conseguiu passar pela fronteira, foi a melhor jogada dele até hoje disparado fora de campo, a Vanessa Americano, o Matheus, Sandy, Adriana Lopes Ribeiro, Joel Silva, o Guilherme entrou aqui uma hora, não sei até que momento que ele conseguiu acompanhar, já está na Polônia, o Roberto Cardoso, o Joel Silva, dizendo, estamos juntos nessa luta, professor, orando pela vida de cada um, o Rodolfo, a Carlinha Nascimento, aqui da cidade, o Carlos Alberto Beto, o Heleno Aglio, a turma da Marcenaria Valmir Alves, a Ferreira América, Arthur Rangel, Newton, Marcelo Pereira, Luciano Souza, Leandro Vitor, Jefferson Vitor, que é o dirigente do Tupi, Caniato, Rosilene, William, a Cátia dizendo, já já, Guilherme está junto de você, Claudinho e Sueli, Sueli que é a mãe dele, né? Claudinho é o pai, professor Diógenes, J.F. Representante, a Fernanda, o Cadu Almeida, o Anderson Ricardo, Anderson Ricardo também, a Sheila, Vitinho Domingues, Bruno Loures, Joubert Teles, nossos companheiros da rádio Itatiaia, a Sheila, Roberto Oliveira, aqui do Toque de Bola, Caio Miranda, Paulo, Paulo Amoras, César Romero, Nanda Costa, Cavalcante, Joel Silva, Bruno Loures, Vanessa Americano voltou aqui, Ronaldo Imperador, João de Oliveira, enfim, gente, tem mais gente aqui que eu acabei não registrando, mas a gente quer agradecer, então, ao Claudinho por essa atenção dele nesse momento, que é tão complicado, né? mas a gente a gente conseguiu fazer esse registro, principalmente agora, permitir esse momento, né? Para ele, para a família, para que eles possam, né? extravasar um pouquinho isso tudo, é claro que nós, os companheiros da imprensa, querendo as informações, mas ele já está na Polônia, vamos ver, a gente fez um convite aqui para o Guilherme no Instagram, a gente não sabe até que ponto ele vai conseguir atender, até que ponto ele está com a internet, mas o mais importante, né? Se ele está com a internet ou não, isso menos se importa agora. o que importa é que ele conseguiu sair da Ucrânia, está na Polônia, né? A gente fez o registro de um motorista, de um brasileiro que está lá, que transportou a turma, lembrando que eles já tinham caminhado de trem, de ônibus, a pé, chegaram na fronteira, não conseguiram, voltaram para o hotel, do hotel tentaram de novo, ontem não conseguiram, voltaram para o hotel, e de ontem para hoje, felizmente, a coisa caminhou, o Claudinho também citou, né? O Claudinho também citou essa ajuda de pessoas conhecidas, de empresários, de conhecidos de empresários, enfim, a coisa caminhou para isso. A gente vai tentar mais um pouquinho, se a gente não conseguir falar com o Guilherme, agora a gente tenta daqui a pouco. A gente vai salvar essa live aqui no toque de bola, né? Que bom, né? Terça-feira desse carnaval, carnaval estranho, mas o que importa agora para a gente, para o toque de bola, para os brasileiros, a gente já viu também no noticiário, né? Do Bom Dia Brasil, vários brasileiros que estavam conseguindo chegar, e agora, felizmente, a gente também pode ter essa alegria, né? É um alívio, mas também é uma alegria o Guilherme deixando a Ucrânia, chegando à Polônia, atravessando a fronteira, que era o grande problema, e agora, se Deus quiser, as coisas caminhando melhor. A gente segue no toque de bola, o nosso carnaval é esse, trabalhando no portal, nas redes sociais, no aplicativo, no canal do YouTube. Tá legal, gente? Bom dia para quem está no carnaval, de alguma maneira, bom carnaval, para quem está na piscina, boa piscina, e viva aí a chegada do Guilherme, vamos saudar mais uma vez. Valeu, um abraço.